E o Influenciadores está de volta conversando com Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Ministério Público do Trabalho no Estado do Ceará, que tem a nobre missão de enfrentar o trabalho infantil, que na verdade é o trabalho escravo de crianças e adolescentes, Procurador. Agora, de onde vem esse envolvimento do senhor com essa causa? De onde vem essa vontade de combater o trabalho infantil? Olha, Celso, quando eu entrei no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem áreas temáticas estratégicas, combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, meio ambiente, combate às irregularidades do trabalho de administração pública, as questões sindicais, são oito áreas temáticas. O combate à discriminação, como a questão do assédio moral, por exemplo. Então, cada membro do Ministério Público tem a oportunidade de atuar em mais áreas. No caso do Ceará, eu chego a atuar em duas áreas, tanto na questão da administração pública, como na questão da criança e do adolescente. E quando eu cheguei no Ministério Público do Trabalho, inicialmente eu comecei em Lagoas, lá eu trabalhava com a administração pública e o combate ao trabalho escravo. Aqui no Ceará, a administração pública e o combate ao trabalho infantil. Então, eu comecei participando do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E o fórum se reunia uma vez por mês com órgãos e entidades, uma média de 15, 10 entidades que estavam ali para debater ações de prevenção. E eu percebi que nós estávamos conscientizando os conscientizados, que nós estávamos debatendo com nós mesmos sobre aquilo do qual a gente já estava convencido, de que a criança e o adolescente têm direito à proteção integral, e que o trabalho infantil é uma violação desses direitos. Mas precisava de uma ação que fosse para a sociedade. Então, foi quando a gente pensou na criação de um trabalho, sempre pensando assim, que a educação é a base, como envolver a educação nesse processo? Porque até então, os educadores não participavam do debate, das discussões sobre o trabalho infantil. Pensava-se e via-se à época, em 2008, de que o trabalho infantil era um problema apenas da assistência social ou do fórum estadual, do combate ao trabalho infantil. E aí a gente percebeu, ora, 80% das crianças que trabalham estão na escola. O lado positivo é estar na escola. O lado negativo é que a evasão escolar delas é três vezes maior. O aprendizado é menor. Muitas delas chegam atrasadas em razão do trabalho, deslocamento do trabalho e outras acabam faltando, principalmente em período de colheita, na agricultura. Então, a gente começou a perceber sérios problemas decorrentes para a educação, decorrentes do trabalho infantil. E, por outro lado, nós tínhamos ali, dentro da rede de proteção da criança e do adolescente, um ator importantíssimo na vida dessas crianças, ao lado da família, que é o professor. Então, assim, são milhares de professores que temos no país, e especialmente no caso do Estado do Ceará. Nós hoje já temos 18 mil envolvidos nessa luta. Mas eram pessoas que viam o trabalho infantil da mesma forma que muita gente da sociedade ainda vê, que é uma visão de senso comum, uma visão de que não é um problema. Alguns pensam que o trabalho infantil não é um problema. Outros consideram que é um problema de menor relevância. E tem até aqueles que pensam que é uma solução para as crianças pobres. Então, essa visão de senso comum, que é a visão dos mitos, a gente tinha, e ainda tem, claro, mas já avançamos muito nisso com o projeto, os próprios educadores, inclusive professores universitários, que repetiam os mitos do trabalho infantil. A gente começou a debater com esses educadores, olha, a gente precisa ter um olhar no horizonte. Não podemos, porque no passado, 80% das crianças trabalhavam. O senhor veio de um município do interior do estado. Sim, sim. Essa era uma realidade na sua época? Era uma realidade muito comum. Quase todas as crianças da minha, na época em que eu era criança, trabalhavam muito cedo na agricultura, desde cedo, e isso era tido como normal. O senhor chegou a trabalhar? Sim, sim. Eu comecei a trabalhar com oito anos na agricultura. Então, assim, eu ia para a escola no horário, no outro horário eu ia para as atividades agrícolas, começando pelo plantio, a colheita. Aliás, antes disso, já tinha um trabalho feito em casa, que é desbilhar o feijão, o milho, o arroz, pilar o arroz. Então, atividades que eu já comecei a fazer aos cinco anos, essas dentro de casa. Mas ir para a roça já a partir dos oito, certo? E aí, assim, quando eu estudava de manhã, eu trabalhava tarde, quando eu passei a estudar tarde, fiquei trabalhando pela manhã e teve um período que eu já fui para a noite e trabalhava o dia todo. Certo? Então, assim, aí alguém poderia dizer assim, ah, então o trabalho foi bom para você, né? Você trabalhou e agora é procurador? Alguém poderia fazer essa fala, que aliás, tem gente que faz. Aí eu queria dizer que é uma exceção. É uma exceção que confirma a regra, mas que continua sendo exceção. Os casos de sucesso de crianças e adolescentes que foram trabalhadoras têm a ver com a questão de resiliência, com características de cada um. Certo? É óbvio que tem tanto crianças que abandonam a escola estando no trabalho como aquelas que abandonam sem estar no trabalho. O trabalho infantil não é a única causa do abandono. Talvez em torno de 20% das crianças que abandonam a escola é que apontam o trabalho infantil como uma das causas, como causa principal. Mas existem outras causas, né? Gravidez precoce, a violência doméstica, assim. Eu não vou dizer que exploração sexual e o recrutamento para o tráfico seja outra forma, porque na verdade essa é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, assim, muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas isso, sabe, é melhor trabalhar do que roubar, melhor do que estar no tráfico, não sei o quê. Sim, mas o tráfico ou a situação sexual está entre essas piores formas. Certo? É um trabalho ilícito, mas é um trabalho que tem um alto rendimento, tem maior dificuldade. Enfim, então, assim, voltando à história lá, quando eu era criança. Então, eu fazia essa conciliação, eu trabalho em escola, eu trabalhava num horário e estudava no outro, mas gerando sacrifícios e, naturalmente, esforços grandes. Se eu for olhar para os meus colegas da época, todos pararam ali, né, no ensino fundamental. Eu acho que para ir, alguns foram para o ensino médio, mas para o ensino superior, só eu que passei essa etapa, né? E o senhor se considera uma exceção, e a gente vai ver uma imagem agora que demonstra bem por que o senhor se considera essa exceção. O senhor foi premiado recentemente, no ano de 2017, né, ganhou um prêmio, né, a gente tem até imagem aí, que mostra muito bem esse seu envolvimento na luta contra o trabalho infantil, não deixando, fazendo aqui uma brincadeira, não deixando a peteca cair. Isso. Então, esse aí foi um prêmio em razão de projetos trabalhados com a educação, né? Então, esse prêmio aí foi em razão do trabalho com a educação. E ele representa um reconhecimento de entidades que vêm fazendo esse trabalho em parceria, né, que é sempre vendo, assim, a educação integral, né, a educação para a cidadania como fundamental nesses nossos objetivos, que quando a gente está combatendo o trabalho infantil, na verdade, a gente está combatendo uma violação de direitos humanos, certo? E aí, quando nós falamos de direitos humanos em criança e adolescente, tem um diferencial que é a prioridade absoluta. Por isso, essa necessidade de esforço. É um importante trabalho desenvolvido por essa entidade de São Paulo, que é a Associação Cidade Escola Aprendiz, que é parceira da Rede Peteca. E o que é a Rede Peteca? Ah, pronto, a Rede Peteca. Pronto. Em 2008, como eu falei, nós criamos o Peteca, o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente. Então, foi com o objetivo de trabalhar a setoria da educação, que até então não estava envolvido na luta contra o trabalho infantil. Em 2010, nós começamos a interiorizar uma ação do Estado através de seminários regionais sobre o sistema de garantia de direito da criança e adolescente. Em 2012, nós realizamos uma caravana sobre o trabalho infantil no Nordeste, nas capitais do Nordeste e no interior do Estado do Ceará. E em 2013, nós iniciamos a Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Essa agenda é uma agenda intersetorial, certo? Agenda que envolve, além da educação, assistência social, a saúde, conselho telar, conselho de direito, certo? Em 2014, 2015, nós buscamos trabalhar ações estratégicas nos municípios com maior incidência de trabalho infantil, que no caso do Ceará, em todo o Brasil, em torno de mil, mas no caso do Ceará, 65 municípios. Esse trabalho aí da agenda das ações estratégicas, em parceria com a Secretaria de Trabalho de Desenvolvimento Social. E todos esses trabalhos que a gente tem feito no Ministério do Trabalho, no combate ao trabalho infantil, a gente tem feito em parceria com a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, a PDM, conhecida como Associação das Primeiras Damas, certo? Que faz um trabalho social importantíssimo com a criança, adolescente e o idoso. E aí, em 2016 e 2017, nós iniciamos, em 2016, nós iniciamos uma ação com os adolescentes, o protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação de políticas públicas. Então, nós promovemos um encontro estadual, criamos um comitê estadual, fizemos conferências regionais e conferência estadual. E nesse ano de 2016, a gente buscou, em parceria com a PDMs e a Associação Cidade de Escola Aprendiz de São Paulo, um trabalho de comunicação. Criamos um site, Chega de Trabalho Infantil, com o trabalho nas redes sociais e tudo, e aí criamos a Rede Peteca, que é um espaço de comunicação e de compartilhamento de experiências e boas práticas em todo o país de combate ao trabalho infantil. Então, nós temos, além do site Chega de Trabalho Infantil, nós temos o grupo da Rede Peteca com 50 mil membros no Facebook e fazemos um trabalho de disseminação e compartilhamento de experiências, além de outros caminhos de redes sociais que a gente tem adotado, para compartilhar as experiências em todo o país. Então, a Rede Peteca, na verdade, é uma estratégia de comunicação para fomentar as ações de proteção à criança e adolescente, em especial as ações que combatem o trabalho infantil e que promove e incentiva a aprendizagem profissional. Ou seja, a internet é uma das suas principais aliadas, procurador, para propagar todo esse trabalho. Sim, sim, sim. Na verdade, todo esse trabalho, desde o início, quando nós começamos o Peteca, a gente vem utilizando as redes sociais e todos os canais de comunicação para facilitar. Porque, por exemplo, nós começamos com o projeto com uma capacitação de uma semana. Só que se você fizer a capacitação de uma semana de qualquer profissional de qualquer área e esquecer, vai ficar ali, parado naquele tempo, naquele registro, naquelas fotografias. O que nós fizemos para que essa ação tivesse desdobramento? Criamos os canais de comunicação em grupos de e-mail, grupos de WhatsApp. Então, a gente hoje se comunica com todo o país, com atores de todo o país, por onde o projeto tem passado, para esse trabalho ser vivo no dia a dia. Então, a nossa capacitação, com a palavra termina em ação, a nossa capacitação se desdobra em ação. E aí, essa ação, ela se dá em rede, em rede de comunicação, em rede de interação, tanto no virtual como no presencial. E, procurador, com todo esse trabalho que o senhor desenvolve de enfrentamento ao trabalho infantil, de combate à corrupção, o senhor se considera um influenciador? Eu não... Se eu disser que sim, eu estaria sendo extremamente pretencioso, né? Mas, o que que eu digo que é o nosso papel, não só meu, mas de todos? Um bom influenciador. É, então, assim, o nosso papel é de articular, né? Eu diria que eu sou um... faço o meu principal trabalho é de articulação. Porque, em todo canto, e a gente conhece muito pouco das boas ações que existem. Na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Muito pouco. Porque, geralmente... E existem. Existem muitas, né? E, geralmente, o que dá altos índices de audiência nos programas de rádio, televisão e tudo, são notícias que... assim, de crime, né? De coisas que deram errado, né? Geralmente, as coisas que deram errado ocupam mais espaço na mídia. E a boa notícia, as boas ações, elas precisam ser compartilhadas. Por isso que a gente utiliza a estratégia dos meios de comunicação e as redes sociais para compartilhar essas boas práticas, certo? Então, qual é a importância de você fazer essa articulação e motivação? Porque, se você está no seu canto, fazendo a sua boa ação, eu estou aqui no meu canto, também fazendo o meu esforço. Às vezes, a gente pensa que está enxugando o gelo, né? E, às vezes, a gente acha que é apenas uma andorinha tentando fazer verão. Mas tem muitas andorinhas por aí. Acho que vamos precisar fazer uma estratégia de unir essas andorinhas, né? Para que, de fato, tenhamos o verão. Por isso que nosso trabalho tem sido, nesse sentido, muito mais de articular e de canalizar. Naturalmente, isso traz influências, motivações. Eu sempre trabalho com a palavra motivação. Nós somos motivadores de ações de outras pessoas. No momento em que eu compartilho a minha experiência com outras pessoas que têm feito a mesma coisa, que têm o mesmo objetivo, isso traz mais motivação. Alimenta o nosso espírito, alimento o meu, alimento o do meu parceiro. Então, o nosso trabalho de articulador, de trabalho em parceria, de trabalho em rede, tem sido a estratégia de fortalecer a luta pelos direitos, em especial a luta pelos direitos da criança e do adolescente e a luta pela cidadania. A questão da prevenção e a corrupção é uma luta pela cidadania. É uma luta que a gente vai buscar enfrentar esse problema através da educação cidadã. Procurador, nós estamos nos aproximando do fim deste programa de hoje, mas eu preciso lhe perguntar, quem lhe influencia? Eita! Então, são muitas coisas que me influenciam. Eu tenho a minha família, né? Você é casado? Sim, eu sou casado. Pai de dois filhos? Exatamente. Eu tenho um garoto de 10 anos e uma mocinha de 15. Então, eles são os motivadores do dia a dia das nossas ações, a minha esposa. Hoje, o meu pai faleceu em 2015, mas ele está vivo para mim no dia a dia, nas ações. E ele tem esses valores éticos e morais, eu tenho muita referência nele. Desde criança, a gente vem acompanhando a conduta dele, percebendo como esses valores vão passando. Às vezes, a gente não percebe como é importante o exemplo, né? Que está dentro de casa, na maioria das vezes. É, está dentro de casa, exato. Certo? E mesmo assim, é preciso a gente ter a certeza que mesmo quando você dá seu bom exemplo e alguém te critica, te achando de bobo, de otário, não sei o quê, porque o desonesto é chamado de esperto, né? E o honesto é chamado de otário, de bobo, né? Mesmo você precisa não dar importância a isso e seguir a vida. Daqui a pouco, você vai perceber que outras pessoas também estão seguindo o exemplo. Então, assim, o meu filho, muitas vezes, quando eu estou conversando com ele, e aí ele fica contestando, né? Essas questões, daqui a pouco, quando eu estou escutando ele, falando com os coleguinhas dele, aí eu vejo que ele está falando o que eu falei para ele. Ou seja, ele assimilou os valores, embora naquele momento ele diga que não, que fez as contestações e tal. Na verdade, o exemplo arrasta, né? Se o argumento convence, o exemplo arrasta. E aí eu tenho essa experiência, o exemplo da família. E hoje eu também sou muito fortalecido com as pessoas que eu vou conhecendo no dia a dia da caminhada, que são extremamente inspiradoras. Então, assim, temos muitos parceiros no Estado do Ceará e em todo o país que são motivadores dessas ações, né? Que também estão fazendo esforço. O que a gente precisa sempre é fortalecer e, assim, unir essas pessoas, fazer elas acreditarem sim que podem transformar e que podem mudar. Temos muitas pessoas anônimas fazendo o bem por aí. Maravilha. Procurador, muito obrigado pela presença de hoje aqui no Influenciadores. Eu que agradeço. Muito obrigado. Antônio de Oliveira Lima, vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado do Ceará, coordena a Rede Peteca no Ceará e tem a missão também de combater pelos próximos dois anos e também de coordenar o Fórum Permanente de Combate à Corrupção no Estado do Ceará. A você que nos acompanhou nesta terça-feira, o nosso muito obrigado e até o próximo Influenciadores aqui na TVC. Música 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 Música